Será que vale a pena investir aqui no Camel BTC? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm feito, têm mandado lá no nosso Telegram Pô, Marinho, vale a pena se eu investir no Camel BTC? Em quanto tempo eu vou recuperar minha grana? Qual que é o tempo de payback? Quanto que eu vou ganhar? Se eu colocar 10 dólares, quanto eu pego de volta? E esse tipo de pergunta é impossível responder quando se trata de jogo de progressão Se é uma parada tipo a Jamile, por exemplo Você vai lá, faz o cálculo, se você colocar 20 dólares, qual mercenário eu pego e quanto eu ganho Beleza, você tem um cálculo lá de quanto você vai pegar por mês Um Body de Army da vida, você tem um cálculo mais ou menos de quanto você pode ganhar Caso você compre um NFT e faça os jogos diariamente Agora, Camel BTC, Sunflower Land, Roller Coin Os jogos desse tipo que você realmente tem que jogar É impossível eu falar pra você Ah, se você investir X, você pode ganhar 2X, 3X Não tem como Porque esses jogos dependem completamente do quanto você vai progredir Do quanto você vai se dedicar aqui ao game Tem gente que tem 2 horas por dia pra fazer isso Tem gente que tem 10 Tem gente que fica o dia inteiro, a madrugada inteira se bobear Então o cara que fica mais tempo Ele tem uma grande possibilidade de ganhar muito mais dinheiro Do que o cara que fica só uma hora por dia Porque isso aqui depende da sua progressão Esse foi um joguinho que eu comecei Confesso que eu tava muito cético Não sei se você viu no primeiro vídeo que eu fiz Foi, pô, o jogo mó feio, cara Não sei o que Tudo mó ajeitado aqui Não dá pra entender direito Mas depois que você começa a jogar essa parada Você fica viciado Você não consegue parar Eu não sei o que que acontece E não é só eu A galera tudo lá do Telegram Mandando Meu Deus, alguém me tira do cama meu BTC Tô viciado Não consigo sair desse jogo e tal Então é muito louco Só que basicamente como que ele funciona Você vai ganhando aqui uns Esses bichinhos que tão andando assim São tipo os trabalhadores Aí você tem que coletar recurso Então você pode coletar aqui Você tem uma mina de ouro Você tem uma parte que fica coletando madeira Você tem uma parte pra coletar pedra E uma parte pra coletar ferro Tudo isso no deserto Você pode ver aqui Que até agora Eu só tô coletando ouro e madeira Eu ainda não habilitei a coleta das outras coisas Por quê? Porque aqui no Market É onde você faz as entregas Pra ganhar o dinheirinho de verdade Então por exemplo agora Eu tenho 45 de recompensa 45 dinheiros Então vou dar um Collect E agora a próxima entrega Ele tá pedindo 110 barras de ouro Em 3 minutos Ele vai me retornar 50 de dinheiro E mais 100 de experiência Então essas entregas vão fazer eu ganhar esse dinheiro E a experiência pra subir de nível Quando eu subo de nível Dependendo do nível que for Eu ganho mais trabalhadores Pra mim poder coletar mais recursos Fazer mais entrega E ganhar mais dinheiro Então é assim basicamente Que o jogo aqui funciona Então não tem como eu dizer Ai Se você investir Quanto você vai ganhar Eu não sei Por quanto tempo você vai se dedicar Se você ver aqui no Market A gente tem um Top 10 De quem faz mais entregas Da semana Esse aqui é o Top 10 E eu tô ali Em 7 Marinho YouTube Marinho Games Dentre todo o servidor Eu tô em 7º lugar aqui no Top 10 Essa semana Porque eu fiz 249 entregas Até agora Esse cara aqui que tá em primeiro O Shyplay Ele é lá do nosso grupo Do Telegram E ele investiu aqui No game Uma grana Pegou uns trabalhadores Ele tá pesado Vamos até acessar aqui A paradinha dele Olha só Ele tem 52 mil de gold Ele não tem mais nada habilitado Ele habilitou só A mina de gold Mais nada E essa é uma puta estratégia Cara Porque Quando você tem só Por exemplo Eu tenho só gold E madeira habilitado Então nas entregas Vai pedir pra mim Só gold e madeira Aí tem gente que fala Não Habilita tudo Pra você poder pegar O templo ali De oração Mas não precisa Eu vou te mostrar Como conseguir o templo de oração Inclusive eu vou comprar O meu templo de oração agora E eu vou te mostrar Como que eu conseguir Pedra o suficiente Barato pra comprar ele Que vai ser um próximo tópico Mas antes Vamos ver aqui A questão dos investimentos Vamos ver os offers Que a gente tem E Eu tava olhando aqui bem Eu pensei Pô Vou pegar um VIP de 6 dólares Mas eu pensei Pô O VIP não compensa Porque naquele templo Você consegue habilitar o VIP Durante 3 horas Sempre que o templo Diminui o caudal Você habilita um VIP Pra você Então beleza Se fosse compensar o VIP Compensaria pegar o Lifetime De 60 dólares Vitor Você tá indicando Que eu invista dinheiro? Não Isso não é uma indicação De investimento Eu tô falando Que compensa na minha visão Tá? O jogo é free É gratuito Você faz a conta free Começa a minerar Eu mesmo tô gratuito Até agora Tô no top 10 Com uma conta free Porque eu tô O dia inteiro Isso aqui é viciante Cara Aí eu pensei Bom Se não compensa o VIP De um mês Que custa 6 dólares Compensaria o Lifetime Eu vou pegar um pacote Então Aí eu falei Ah vou pegar esse pacote De 15 doletas Mas o pacote De 15 doletas Vem só 2 trabalhador E 5 guerreiro 50 gemas E 50 dinheiros O pacote de 25 Já é Porra 10 vezes melhor Cara Ao invés de 25 Guerreiro Vem 50 Ao invés de 2 Trabalhadores Vem mais 5 100 gemas E mais 100 dinheiros Esse pacote De 75 dólares Então Melhor ainda Só que eu não vou Colocar 75 dólares Agora nesse game Eu vou pegar Esse pacotinho Aqui Intermediário Lembrando Esse é um dinheiro Que eu ganhei No Jamel E no Body De Army Eu já separei Uma parte Investi Comprei lá Ações Fundo imobiliário Sobrou um pouquinho Eu vou colocar aqui No Camel BTC Não está saindo Do meu bolso Eu estou fazendo Bola de neve De um projeto Com outro E o que eu ganho Eu separo uma parte Para investir Em novos projetos Então Vamos ver Como que funciona Aqui 25 doletinha Vou clicar ali Vamos escolher aqui O Tether Na rede TRC Ele gerou aqui Para mim Eu tenho que enviar As 25 doletinhas Nesse código É tipo um código De Pix Isso aqui Tem que enviar Nesse código De Pix 25 dólares E eu tenho 60 minutos Para fazer isso Eu já tinha deixado Aberto aqui Minha conta Da Binance Eu vou entrar aqui E vou fazer um saque Desses USDT É o USDT Mesmo É o USDT Na rede TRC20 Então beleza Eu peguei aqui O Tether Eu vou enviar Para esse endereço Aqui Na rede TRX Que é a TRC20 Está vendo? Pego aqui TRX Eu tenho que mandar 25 doletas Nesse caso 1 dólar É a taxa de envio Então Para chegar 25 lá No Camel BTC Por favor Envie 25 dólares Para esse endereço Então Para chegar 25 dólares No endereço Eu tenho que mandar 26 Porque 1 é taxa E está aqui Quantia recebida 25 Então é exatamente isso A maneira mais simples Que eu encontrei Para poder fazer Ou comprar alguma coisa No Camel BTC Foi essa aqui Pegando pela Binance mesmo Enviando o dólar O dólar direto Aqui na rede Do Tether Então deixa eu só verificar Se está tudo certinho Termina XF7M Sempre verifica XF7M Tudo certinho Porque se Tiver uma letra Um número Fora do lugar Você perde esse dinheiro Se você colocar A rede errada Por exemplo Estou mandando aqui Na rede Tron Que é a TRC20 Se eu por acaso Colocasse na Solana Eu ia perder esse dinheiro Ou em qualquer outra rede Eu iria perder esse dinheiro Então você tem que tomar cuidado Na hora de enviar Para não perder a grana Que aqui eu coloquei O endereço Ele habilita Tanto a rede Solana Quanto a TRX E eu tenho que escolher certo TRC20 Confira de novo Presta atenção USD TRC20 Beleza Está tudo certo Agora sim Saque Ele vai me pedir Uma dupla confirmação Que essa é a segurança Da Binance Então eu tenho que Confirmar com o código De celular E com o código De e-mail E beleza Tudo confirmado Solitação de saque Enviada Concluído Vamos ver se deu tudo certo Aqui Está processando Aqui Ainda falta alguma Confirmação Aqui a carteira Que vai ser enviado Agora é só Esperar E ver Quando que vai cair Só para a gente Não perder o costume Vamos ligar um cronômetro Aqui Para a gente calcular Quanto tempo vai levar Para esse processo Ser feito Então está ali Cronometrando Lembrando que a Binance Não autorizou ainda Ainda está em processo Lá na Binance Então nem a própria Binance Confirmou ainda A gente tem que esperar Enquanto isso Eu vou compartilhar com você Algumas estratégias Que eu estou usando Primeira estratégia Que eu usei Para conseguir pegar O ranking Aqui nas entregas Você está vendo Aqui no market Acabou de chegar Uma entrega Eu vou coletar A minha próxima entrega É 8 minutos 8 minutos Ainda é legal É uma entrega rápida Mas as vezes Aparece entrega Aqui de 30 minutos 35 minutos Quando aparece entrega Assim o que eu faço Eu venho aqui Pulo Skip Aí ele me cobra 25 dinheiros Para fazer o skip Aí você tem que ver A quantidade de dinheiro Que você já coletou Se vai valer a pena ou não Então para mim Que eu estou brigando Para ficar ali No ranking Para mim vale a pena Então eu pago ali Os 25 Confirma Agora ele me deu Uma entrega pior Que vai levar 20 minutos Aí eu vou dar skip De novo Confirma Agora ele me deu Uma entrega de 4 minutos Por 250 gold Então agora eu coloco Para entregar Deliver E assim eu consigo Manter ali No top ranking Porque a minha estratégia Nesse momento É eu aparecer Simplesmente isso Porque aparecendo ali No top ranking Você percebeu Como o meu nome Está lá Youtube Marinho Games Então a galera Vê eu ali Youtube Marinho Games Quando o cara clica Ele vai cair Nessa tela aqui Aí aqui tem um comentário Da galera lá Do Telegram Às vezes o pessoal Entra aqui Para mandar bom dia É muito da hora Aí quando o cara Entra aqui Ele vai ver isso Que eu tenho Uma mina de ouro E uma mina de madeira E aqui tem um link Para ele acessar Então está lá Youtube Marinho Games Se ele clicar ali embaixo No link Ele vai ser redirecionado Aqui para o nosso canal Do Youtube Então como eu estou Focado aí Tentando aumentar O número de inscritos Melhorar o engajamento Do canal Isso está Talvez esteja me ajudando Não sei se está ou não Mas vale a pena Não estou gastando Nada do meu bolso Ai Victor Mas é o dinheiro Que você podia fazer saque Tudo bem Não pega nada 25 só Para esquipar uma missão Talvez para você Não vale a pena Mas eu estou Gastando uma grana Para fazer isso Inclusive aqui Eu acabei de perceber Que já caiu Nem deu tempo Eu vi que tinha aumentado O dinheiro ali Oxi Deu 3 minutos Já aumentou meus dinheiros Eu estava com 66 mil Agora estou com 166 E aumentou meus trabalhadores Então eu tenho 11 workers E no momento Estou usando só 5 E vamos ver agora O que eu vou fazer aqui Agora que eu tenho Um monte de workers Dá para aumentar aqui As coletas Dá para aumentar Os reparos Dá para colocar Inclusive para pegar A grama Vamos estrear Esses workers Pegando Não Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou colocar eles Para pegar a grama Antes disso O que eu vou fazer Eu vou coletar Aqui o que eu já tenho 9 mil logs Beleza Vou coletar aqui O ouro Que ele já encheu Cabe só 3 mil A capacidade Então já encheu Ele não coleta mais Então já vamos coletar Esse ouro aqui Beleza Vamos aumentar A quantidade de gente Pegando ouro Adiciona mais um aí Estou com 6 carinhas Pegando ouro Eu vou deixar 2 reparando Porque muita gente Pergunta também O que é aquele reparo Aquela barra verde Então é o seguinte Se você deixar esvaziar Essa barra verde Eles não tem mais ouro Para coletar Então você tem que reparar Depois Por isso que eu sempre Deixo um reparando Aqui na minha de madeira Por exemplo Eu não preciso Porque só tem um cara Coletando madeira Então eu não preciso Deixar ninguém no reparo Porque ela se sustenta Sozinha Sem ninguém no reparo Eu tenho 123% Por quê? Porque as estrelas Que eu ganho Da experiência Eu coloquei 23 pontos Na minha pool de reparo E 15 na pool De aumentar a porcentagem Da coleta Agora eu vou começar A aumentar aqui O grass speed Que é para poder Deixar mais rápido Quando ele for pegar fruta Porque o objetivo agora Vai ser pegar muitos animais aqui Que os animais Geram dinheiros por hora Então esse vai ser O objetivo agora Bom, estou com 64 guerreiros Agora já ficou mais interessante E eu vou mostrar para você Como que eu vou fazer Para comprar esse templo Sem ter que habilitar A minha mina de pedra Primeira coisa Que você precisa entender Quando eu comecei Eu fazia a burrice De vir aqui nos offers E quase todos os dias Eu comprava um pack De 10 mil gold Por 5 mil dinheiros E um outro De 50 mil madeiras Por 5 mil dinheiros Para que eu não parasse De fazer as entregas Isso era muito burro Da minha parte Por quê? Se você vier aqui Na página inicial Você pode comprar Esses recursos De outros jogadores Que vai ficar 10 vezes mais barato Olha só Aqui na página inicial Você vem aqui embaixo Tem esse menininho Com o computador Do lado dele Tem essa placa Clica na placa Que você é levado Para cá Para as ofertas De outros jogadores E é muito mais barato Eu até fiz Essa planilhazinha aqui Para eu poder controlar E para mim ver Qual foi o mais barato Que eu já consegui pagar Então aqui Por exemplo Gold O preço O menor preço Que eu vi Foi a 19 centavos Cada um A planilha faz o cálculo Para mim Vou te dar um exemplo Tem esse aqui Está 1425 Por 15 mil ferro Então eu ponho o preço Aqui 1425 Por 15 mil ferro Ele vai fazer o cálculo Para mim Nesse caso O ferro está saindo A 10 centavos Cada ferro E o melhor preço Que eu vi Foi a 0.07 Então eu não compro Aqui em cima Tem 9 mil dinheiros Por 100 mil ferro Então vamos fazer o teste Desse aqui 9 mil dinheiros Por 100 mil ferro Ainda está mais caro Do que eu já vi Eu já vi a 0.07 Esse está a 9 Que assim eu consigo Me controlar Na hora de fazer Essas compras E olha esse aqui 10 mil dinheiros Por 50 mil gold Está saindo a 0.20 Cada um E o melhor preço Que eu vi aqui Foi a 0.19 O que mais a gente tem Tem esse outro aqui Para comprar pedra Foi assim Que eu vou conseguir O tempo Sem ter que habilitar A mina de pedra São 13 mil dinheiros Por 999 999 pedras Ela vai sair A 0.013 E eu já vi A 0.009 Mas só para você Ter uma ideia De como eu fiz Para comprar Aqui tem uma outra De pedra aqui Vamos fazer esse cálculo Rock 4.995 dinheiro Por 300 mil pedras Também ficou mais caro Está vendo Agora só para você Ter uma comparação Olha o preço Que eu estava pagando Quando eu comprava Aqui do offer Do próprio jogo Vamos ver o preço Da madeira Por exemplo Eu pagava 5 mil Dinheiros Por 50 mil Madeira Então aqui Log Era 5 mil Dinheiros Por 50 mil Madeira Estava pagando 0.10 Na madeira E pegando ali No mercado Eu cheguei a pagar 0.02 8 centavos A menos De dinheiros Valeu muito a pena Comprar lá Aqui não Nossa Gastei muito dinheiro Aqui Foi uma besteira Agora sim Eu estou com Pedra o suficiente Eu já comprei 734 mil Pedras Tudo lá Naquelas ofertas Acompanhando Aqui a planilha E sempre que eu via Uma pedrinha O cracudo Sempre que eu via Uma pedrinha barata Eu comprava Aí eu consegui Acumular aqui 700 mil E ferro Estou com 47 mil Ferro E eu não tenho A mina de ferro Habilitada ainda A parte boa É que na entrega Não aparece Para me entregar Essas coisas Porque eu não tenho Habilitado Então isso me adianta Um lado Inclusive já estava Pronta aquela entrega Vou dar skip Nessa Que é 35 minutos Skip nessa De 30 minutos E mais uma De 4 minutos 250 gold Então deixa eu entregar Beleza E a próxima É só mais 4 minutos Está vendo E já passei de nível Nível 17 Ganhei mais 25 gemas Que beleza Maravilha Agora sim Vamos ativar Esse templo aqui Que eu já tenho As pedras necessárias Por Chase E está lá Tempo por Chá Sede Vamos ver O que eu posso fazer Com ele agora Quando você vem aqui Em Blessing Tem o tempo Que dura Se eu colocar Animals Blessing Durante 30 minutos Durante 30 minutos Vai aparecer um monte De animal Passando aqui Na minha parada Grass Blessing Durante 8 horas Vai ficar bem mais rápido Para mim mandar Os workers Buscar as frutas Que é para poder Alimentar os animais E o VIP Blessing Que é durante 3 horas Eu vou ser VIP Aqui no jogo Então por isso que eu falei Que não compensaria Comprar o VIP De 6 dólares Porque dura só um mês Que você tem isso aqui Então você habilita isso aqui Por 3 horas Fica a VIP ali Faz o que tem que fazer Faz as coletas E depois eu não sei Qual que é o tempo De call down Disso aqui Mas eu acho que é 3 dias A cada 3 dias Você pode escolher Uma dessas recompensas Pelo tempo No momento O que eu vou fazer Eu vou colocar Essa recompensa De animals Porque a grama Todo mundo pega O VIP Todo mundo pega O animals Eu não sei Se todo mundo já pegou Mas durante os próximos 30 minutos Acho que vai aparecer Um monte de animal Eu não faço ideia De quanto isso vai dar Mas vamos testar Animal blessing started Então beleza Agora eu tenho que ficar ligeiro Aqui Que provavelmente Vai começar a passar Passarinho Essas paradas Em vários vídeos Que eu já fiz Eu fui perdendo Esses animais Que ia passar O pessoal comentou Marinho Você perdeu o animal Passou ali Você não viu Mas tudo bem Tô de olho aqui Não sei se vai passar Um animal ou não Espero Será que foi uma boa Até ativado isso 30 minutos Ainda nada Tudo bem Enquanto isso Eu tenho mais dois workers Moscando lá O que eu vou fazer com eles E tem mais dois Que foi ali na expedição Do camelo Eu mandei dois Para buscar 16 mil de gold Que eu habilitei A expedição É uma parada Muito boa também A mina de pedra E a de ferro Ó Um pássaro azul Peguei o primeiro Peguei Que mentira Que mancada Vocês viram Clicando no pássaro Não pegou Que mancada Fiquei chateado Agora Passarinho azul Devia dar uma par De comida Eu não consegui pegar Continuando Eu tô com dois workers Lá moscando Que eu já tenho dois Que foi na expedição Os outros dois Eu vou colocar aqui Para pegar grama Grass speed Grama não É pegar fruta Então tem esse do meio Que é um pouco mais rápido E tem esse aqui do canto Que é um pouquinho Mais demorado Então por isso que é bom Agora eu vou começar A focar os meus pontos De quando eu passar Cada mil de XP Que eu acumulo Eu ganho um ponto de estrela Então agora eu vou começar A focar em pegar Esses pontos de estrela Que eu vou ganhar Para poder Acelerar o grass speed Porque já tá legal Minha poll de reparo A minha poll de recompensa Também Não muda muito Aumenta pouquinho Você só vai ver O resultado Depois que você tiver Muitos pontos Porque por enquanto Aumenta 2% Então se eu faço Uma coleta de 100 ouro Na hora que eu clico Para coletar Eu ganho sempre 2 2% a mais E para esses 2% a mais Quantos pontos eu precisei? 15 pontos Para mim ter 2.25% a mais Aí eu coloquei 23 pontos Minha poll de reparo Tá bem mais rápida E agora eu vou começar A aumentar o grass speed Que é o que vai ser Mais interessante aqui no momento Eu acho que não foi muito Satisfatório Eu ter escolhido A parada de Aqui ó Passarinho Escapou Filha da mãe Escapou o pássaro Véi Mas na verdade Eu queria que passasse Uns tigre Uns cavalos loucos Aqui correndo Para eu poder guardar Os animais ali né Aqui no barn Porque aí aumenta Esses dois aqui Esse aqui Eu acho que eu peguei Ou comprei Não lembro Eu acho que eu peguei Esse aqui E eu comprei o cavalo É isso Eu peguei essa Ovelhinha aqui O cavalo eu comprei E eles estão me rendendo 90 dinheiros por hora Então é bom você ter os animais Porque eles rendem direto Dinheirinhos né Muita gente foca em pegar O máximo de animais possível Teve até uma vez Que eu comprei Um tigre aqui No barn Só que Eu deixei ele morrer Muito rápido Porque ele tem Pouco coração Então aqui no market Eu tinha pego um tigre Primeiro passando Só que o tigre Que eu peguei passando Ele me dava só 3 por hora Falei Ah só 3 por hora O do mercado Dá muito mais Dá 15 por hora Eu vim e comprei o tigre De um dia pro outro Ele morreu Porque ele só tem Dois corações Então é muito difícil Deixar ele vivo Tanto que o melhor animal Que tem aqui É o macaco Ele rende 40 por hora Só que ele tem Só 3 coração E ele custa 14 mil de gold E ele morre Muito rápido Então eu ainda Não comprei O macaco não Vamos ver Se vai valer a pena Se eu vou conseguir Manter ele vivo Porque gasta Muita maçã E eu tenho pouco ainda Só tenho 300 maçã 300 comida Precisa ter muita comida Pra poder sustentar Esses bichos aí Pra você não deixar Eles morrer Então eu vou fazer Um estoque de comida Primeiro Aí depois que eu tiver Com um estoque legal De comida Eu começo Comprar os animais E Victor Onde você arrumou Todas essas comidas Aqui no grass speeds É sempre pouco É 5 ou 6 Que cada um vai trazer Pra você Então onde eu arrumei Comida aqui Na plaquinha também Às vezes aparece Comida aqui Às vezes aparece Guerreiro Pra você comprar aqui Quando aparece Guerreiro Eu não penso duas vezes Eu vou e compro Porque guerreiro É sempre bom você ter Agora a comida Que é a maçã O mais barato Que eu vi Foi por 40 Cada uma Por exemplo Tava 800 Pra comprar 20 maçã Saiu 40 Cada uma Foi o mais barato Que eu vi aqui É raro aparecer Mas aparece Então a gente tem Que tá sempre De olho aqui Então todo dia Eu tô entrando ali Pra ver Opa Tem alguma coisa Não tem E realmente Cara Essa parada De blessing Pra animal Eu não achei Muito interessante não Passou dois pássaros Até agora Que eu vi Talvez tenha passado Mais que eu não Prestei atenção E um Eu não consegui clicar Eu cliquei E não foi O segundo Eu cliquei E fugiu Então vamos ver Se vai valer a pena Até essa parada acabar Aproveitar E já pegar aqui O market Essa entrega Mais 45 Coletar E a próxima entrega É mais 4 minutinhos Então Sem problema Já mando fazer a entrega Não preciso esquipar essa 4 minutinhos Por 65 gold Tá de boa A próxima É 10 minutos 15 mil madeira Aí eu vou pensar Se eu vou deixar Fazer a entrega Ou se eu vou dar Um skip Pra pegar uma mais rápida Ó Outro pássaro aqui Esse foi Hein 22 comidas Já agora sim Começou a melhorar Mas eu não quero pássaro Eu quero que passe Uns tigres aí Uns bichos Pra poder ficar Me rendendo grana Ali depois Vamos ver O que vai passar aqui Mais uma Entrega pronta Aqui Então vamos coletar Essa aqui Eu vou pular 10 minutos É muito 20 minutos É muito Pula 8 minutos 8 minutos Deixa eu fazer Essa entrega De 8 minutos Vai Voltar lá E ver se aparece Mais um passarinho Aqui Uma outra coisa Que eu tenho Feito aqui Também É pegar Essa mystery box Todos os dias Eu não tenho Feito todos os dias Eu comecei Há pouco tempo Mas basicamente Ela custa 3 mil gold A última Que eu peguei Eu paguei Os 3 mil gold E ganhei 3 mil gold Então ficou Elas por elas Eu acho Que você pode Pegar uma vez Por dia Essa mystery box Então vamos Pegar essa Aqui de hoje E olha só Ganhei 55 maçã Inclusive Vamos jogar Isso aqui Na planilha Para ver Quanto que eu Paguei Por essas maçã Foi 3 mil gold Por 55 maçã E olha como o jogo É pilantra Ele me vendeu Cada maçã Por 54 dinheiros Não valeu a pena Lá no market Lá eu pego Por 40 Quando aparece Então não valeu a pena Comprar essa mystery box Mas está tudo bem Aumentou minhas maçã Estou com 460 agora E olha Desde aquele último passo Ela não veio mais nenhum Já passou 5 minutos E não apareceu mais nada E meu tempo aqui Vai durar mais 18 minutos Eu acho que não valeu a pena não Vamos ver Se nesses 18 minutos Vai vir mais alguma coisa Que seja interessante Olha mais um safado Aqui passando Escapou Escapou mais uma Que mancada Olha aqui Duas pombas Que fugiu E uma que deu erro ainda Era azul Azul que eu acho Que devia dar mais recompensa Foi a que deu erro Mas tudo bem É uma outra coisa Que muita gente Manda no grupo Muita gente pergunta Manda no grupo Comenta no Youtube É a questão do saque Marinho O jogo paga mesmo Dá pra fazer saque Então quando você entra aqui Você vem no withdraw Aqui Ele pede pra você Uma carteira em Bitcoin Ou uma carteira Que aceite a moeda zero Uma zero wallet Pra fazer o saque de zero O limite é menor Você não precisa ter tanto dinheiro Quanto pra fazer o saque de Bitcoin Eu não sei qual é o mínimo Do saque de Bitcoin Mas aqui você coloca O Bitcoin Põe ali Create E depois você vai poder fazer Seus saques E esclarecendo a dúvida Que muita gente pergunta Ai paga mesmo Não sei o que Se você vier aqui No finalzinho do site Você tem uma coluna ali Que chama Payouts Então você pode clicar ali No Payouts Que ele vai te mostrar Uma lista De todos os saques Que eles estão pagando Ó Por exemplo Hoje é dia 8 Tá aqui ó Tudo de hoje Ó Dia 8 Dia 8 8 8 8 Olha o tanto de saque Só hoje Aqui ó Por enquanto né Dia 8 de manhã E olha o tanto de saque Que já foi feito aqui E tá tudo pago E aqui tem o ID Da transação Então tem o endereço Do usuário E tem o ID De cada uma Dessas transações Que foi saque Parece que é tudo em 0 Esses aqui Acho que é ó Mas ó No total Já foram 9.602 Saques Que fizeram Deixa eu ver se eu clico ali No ID da transação É Foi em 0 0 chain Então a galera fazendo o saque Da moeda 0 Tá aqui ó O hash Da transação A hora que foi feito O total ó 15 E tá tudo aí ó Block hash Tem um monte de coisa aqui É que eu não conheço direito Eu não manjo direito Você que é mais nerd que eu Entende melhor Dessas paradas de transação De hash De não sei o que Você pode ir lá Você mesmo E ver E conferir aqui né Pelos hashes Dessas transações Pra ver se Eles realmente Estão pagando direitinho Mas Tem aqui ó Todo o histórico De pagamentos Que já foi feito Já foram 9.602 Pagamentos Pelo que me parece Aqui ninguém nunca Sacou em Bitcoin Véi Todo mundo Faz o saque em 0 Que é Merreca né Pra sacar em 0 A moeda 0 Não vale tanto também Talvez nem Nem vale a pena Fazer esse saque em 0 Só que eu acho Que as pessoas São muito desconfiadas Também Então a galera vem Cria lá a carteira A 0 wallet E já tenta Meter um saque O mais rápido possível Só pra ver Se paga mesmo né Tem essa parada aí Ó Mais um pássaro safado Aqui Ah Esse foi 12 comida Quando você põe Os caras Pra pegar aqui embaixo Eles pegam De 5 a 6 Com isso aqui Ativo Acho que vai levar 30 minutos Cada exploração Então cada um Vai trazer Vamos colocar Que eles trazem 6 comidas Cada um 3 caras Em 30 minutos Vai dar 18 comidas Fica 8 horas Habilitado Então se você tiver Guerreiros o suficiente Eu acho que compensa Acelerar A busca de comida Aqui hein Que aí você vai pegar 18 36 comidas Por hora 36 por hora Vezes 8 Você consegue 288 comidas Se você usar Se você usar As 8 horas Se você ficar aqui A cada 30 minutos Colocar os caras Pra ir lá buscar Então esse de animal Realmente eu não achei Que compensou não Deixa eu fazer mais Essa coleta Já pular essa De 10 minutos Pula essa de 15 Entrega essa de 4 minutos 250 gold E ó Tem mais 12 minutos Aqui E até agora Não apareceu Nenhum animal Que dê pra mim Guardar ali No meu No meu estábulo De animais Eu achei Eu achei que havia Uma par de tigre Leão Elefante Cavalo Burro Jumento Tudo E não veio nada Só veio esses passarinhos Não achei que valeu a pena Não Essa escolha Que eu fiz Azul Azul Peguei O azul Deu 25 comidas Mais um azul Peguei mais um azul Sem vergonha Quase fugiu hein Tem mais quanto tempo Ó Os últimos 4 minutos Cara E a entrega aqui Já ficou pronta também Coletar Skip 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 Opa Uma de 3 minutos Por 5 mil madeiras Essa é boa hein E tem mais 3 minutos Só da paradinha ali Não veio nenhum animal De grande porte Só passarinho Queria usar animal De grande porte Inclusive ganhei mais um ponto De estrela ali ó Que eu já vou aumentar Aqui no grass speed Agora 8 minutos Mais rápido Beleza Último minuto E não vai vir nada Interessante É isso aí Esse foi o resultado Do templo Ele vai ter um call down Agora aqui de 2 dias E 2 horas Para eu poder usar ele de novo Que é muito tempo E pelas contas Aqui ó Se eu tivesse pego De acelerar o grass speed E ficasse ali As 8 horas A cada 30 Não sei 40 minutos Mandando os bichinhos Pegar Eu ia conseguir Umas 280 maçãs Durante um dia inteiro né Aqui eu consegui 25 mais 12 Mais 25 Mais 17 79 Só que foi num Período aí De 30 minutos Eu não achei Que valeu a pena não Teve duas pombas Que fugiu Não passou Nenhum animal De grande porte Peguei só 79 maçã Se eu tivesse Já com o VIP habilitado Eu poderia vender Sei lá Por 40 A cada uma Conseguiria fazer Uns 3 mil dinheiros Pra mim Não valeu a pena Nesse templo Que eu ativei De bicho não Cara Eu achei Que havia Um monte De tigre E elefante Passando E cavalo Mas não foi Do jeito Que eu imaginei Não Foi bem ruim Inclusive É 30 minutos Você fica aqui Igual um doido Aqui esperando Nossa Vai passar um bicho Vai passar um bicho E não passa Passa pouco Quando passa Você perde Pra mim Não valeu a pena E se você quiser Ver o vídeo Que eu comentei Lá no início Falando sobre Como que eu transformei O dinheiro Do joguinho Em investimento De verdade Só você acessar Agora esse vídeo Que tá aparecendo Aí na sua tela